Bruno, eu vou fazer uma pergunta com relação àquela sua frase, dita acho que foi em 2013, a frase que você diz, o socialismo cresce. Teve pessoas que disseram que você é socialista, que você é de esquerda, que você é uma pessoa que está ligada com o ambiente do socialismo, do comunismo. Aí a pergunta fica, você é socialista ou é do evangelho? Evangelho esse que não propõe ideologia, que não propõe partido, que não propõe direita nem esquerda, como você já até falou em algumas falas. Eu gostaria que você esclarecesse isso para o povo. E também com relação ao Estado laico, se você pretende teocracia. Eu sei que você já falou, mas é bom repetir, se de fato você quer o Estado laico ou teocracia. Então, responda essas duas indagações aí para nós, por favor. Glória a Deus, olha, eu sou cristão, saibam todos que eu sou cristão. Comigo não tem essa de esquerda, de direita, de centro, de comunismo, de socialismo, de... Olha, dá-se ouro, deixa eu falar uma coisa bem clara. Eu surjo na política, em 2011, numa luta de classe, da categoria, do corpo de movimento do Estado do Rio de Janeiro. Que para um e glória do Senhor Jesus saímos com uma grande vitória e logo após essa vitória acertamos uma cadeira. Quando eu falei em que esse vídeo foi em 2011, guardem isso. Dades BG, notícias do Brasil e do mundo, que estiver na pauta e na hora do dia, para você. Deixe seu like, se for vindo, não esqueça do canal, se inscreva e até a próxima.